Eu vou cair na água! Oi meus amores! Tudo bom? Oi gente linda! Gente, ó, já vou começar o vídeo pedindo desculpa pelos barulhos externos Porque lá dentro não dá pra gravar hoje e tudo mais A gente tá gravando na área externa e na área externa também Vizinho faz barulho e é assim mesmo, né? Passa avião, passará ou passará Até o passarinho berrou aqui Passa carro, é criança então Então vocês ignorem, a gente vai falar bem alto, né? Vamos berrar, tá bom Kevin? Que não tá acostumado Então fala bem alto pra poder não atrapalhar e tá passando avião Nem ele é avião, é um helicópter Ah não, é avião Pra quem não conhece, eu estou aqui com Mary Ladies and gentlemen This is the main event of your... Irmão, Kevin, eu acho difícil ninguém conhecer Porque nos vlogs ele passa assim de relance E a presença dele não é... Como se diz, não é notada, não é mesmo? Carminininha fica um foda Caraca, milhão de comentário Que é gostoso Seu irmão não sei o que Eu fico, gente, meu irmão é um janequine, eu não tô sabendo Tô achando errado E o meu maridinho, que vocês também estão cansados de saber Que eu sei que é o Zito It's time! E vocês deram sugestão pra gente gravar um vídeo De Kevin versus Kiel Pra saber quem me conhece mais O meu irmão ou o meu marido E o Kevin, gente, vocês tem que dar muito like nesse vídeo Porque é um sacrifício trazer esse menino pra gravar comigo É um privilégio Ah! Nossa! Esse menino nem se acha, né? A primeira vez que ele... Quando ele fez um milhão, ele falou que ia gravar em comemoração um milhão Já tô com dois e ele veio gravar só agora Eu falei que era no terceiro É dia no terceiro, sai outro Ó, então vamos lá Eu deixei no Instagram pra vocês deixarem perguntas Pra ver qual seria a minha resposta Das perguntas E eles tinham que acertar Entenderam? Ou bugou? Acho que deu pra entender Vocês deixaram perguntas e eu quero que eles saibam qual que seria a minha resposta Eles vão anotar na folhinha e vamos ver Quem errar leva o quê? Tortado Ele nem sabia Não, sabia já Sabia porque ele falou assim Se nós dois acertar quem leva a torta é você Eu falei não Claro que não Eu tenho mais vídeo pra gravar, gente Stephanie abriu Não tem ganho Claro que não, gente É o certo A brincadeira entre vocês Regressão é É claro que a maquiagem Não tem nada disso Olha só como que eu vou gravar vídeo depois Tá vendo aí Tá vendo ainda, gente? Já tá roubando Que cara de pau Não, é ponto pra vocês Um pontinho, um a um Quem perdeu vai ter que se jogar na piscina Como se fosse uma coisa ruim Tá muito frio Louise Beatriz A Kate foi para uma lanchonete Ela preferiu comer comidas doces ou comidas salgadas Manda beijo, por favor Te admiro muito Beijo, mulher Vai Essa é difícil Não é nada Minha primeira opção é sempre uma Vai Um, dois, três e... Essa é a sua olhada Que isso, cara Eu não sou do doce, Ken Pô, Ken Tu adoro um doce, cara Não, eu gordo de um doce no final Mas é tipo assim Se tiver um doce no salgado Eu vou em quê primeiro? No salgado Aí eu como Não, aí não vale não Não, aí é certo Chantili, pô Tranquilo Vou botar até pouco só pra... Ah, só pra colocar no nariz dele Olha ali, olha ali Agarrou no nariz do Kery Menem pequeno Nariz desse tamanho Ficou agarrado no nariz Ele tá com pena, gente Se fosse eu, tinha feito assim Na cabelo Não, vamos começar devagar, pô Tayanes Gomes Se você estiver numa festa de criança E só tiver dois tipos de refrigerante Fanta uva ou fanta laranja Qual você escolheria? Essa eu quero ver Laranja ou uva? One, two, three Virei Uva, acertaram Você escreveu um monte de pontinho pra confundir ele, né? Cara de pau Que é o versus Kevin O que a Kate preferiria? Ir a Cancun ou ir a Paris? Uma boa pergunta Juliana, Julia Gomes É uma pergunta difícil Eu acho que é difícil É, mas se eu fosse escolher agora Nesse exato momento Qual que eu escolheria? Já pensei aqui Já pensei aqui Caraca ali O que que isso parece, amor? É machucado isso aí Comenta aqui o que vocês acham que isso parece Horrível mesmo E olha que ele é desenhista Ele sabe desenhar pra caraca Como assim? Agora tu tá achando que ele vai ter bom jeito Eu pensei que ele ia sair Eu ia sair mesmo Ai meu Deus, eu não posso cair aqui na cima Filha da mãe, não Gente, esses homens tão com muito carinho um com o outro O que é que eu dou porrada nele? Ca Silva A Kate prefere comer ou dormir? Essa é uma boa pergunta porque eu gosto de dois Os dois é bom, né? Mas não tem uma opção que é mais Caraca, agora não sei Ainda mais no momento, eu prefiro mais essa coisa Essa é difícil Eu tô chutando Um, dois, três e vai Dormir, gente? Eu quase não durmo por causa da Elisa Mas é bom comer depois de dormir Mas eu prefiro ainda dormir Quando ela falou no momento eu já falei É Tu rabiscava e faz o que eu errei Calma aí, eu mudei a ideia Tu porrisquei Você é honesto, tá vendo? Já tinha escrito Ah, faz com vontade assim Agora ela me errou Maria Júlia Moraes Enisboa Nossa, ela botou o nome dela inteira aqui, né? Beijo linda Ter três braços Ter três braços Ter três braços ou ter três pernas Dois, três e... A outra botou um braço forte Eu acertei porque o meu ficou melhor, hein? Não, não, não O que eu vou desse é o melhor então É claro que três braços, né? Porque três pernas é inútil Agora três braços eu vou segurar a Elisa Os outros dois eu tô fazendo outra coisa, ó Três braços é mais útil Até eu queria, pô Daiane Merck001 Entre ir à praia ou shopping Qual a Kate prefere? Beijos Kamaçari BA Beijo, mulher Agora viraram tudo desenhistas Eu não tô desenhando Não, você desenhou Um, dois, três e... Ah, agora eu quero ver Praia Mentira É verdade Por isso que eu prefiro ir pra praia Ah, não, isso daí tá errado Kevin, Kevin Eu falo na internet tudo Meu lugar preferido Não, tu tá roubando pra ele Pergunta, Júlia Meu lugar preferido é ir pra praia Eu gosto de ir pra praia Sentar lá, olhar, beber água de coco E olha, eu falei isso pra você No dia que você veio aqui Da última vez no meu aniversário da Elisa Aí eu falei isso pra você Eu vou direto Porque é uma coisa... Corriqueira que você fala Porque eu vou sempre Agora... Praia? Não, vale assim Tartinha, tartinha Tartinha Dudinha 95 Se o gênio da lâmpada aparecesse pra Kate Ela só podia fazer um desejo O que que ela escolheria? Agora... Agora era Vamos lá... Um falou que é fácil O outro falou que agora já era Eu não vou nem botar nada Não, agora é que a gente fez Ah tá, pra ser que você vai lá Eu não sei, pô Se tivesse um desejo O que que eu ia escolher? Ah, eu nem sei o que eu vou botar O que que você escolheria, Kevin? Ah, eu não sei É, eu não é você, né? Chuta, pô Crim, 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 crim Ah, o outro tá fazendo frio Ele, eu olho, aí ele fica... Não vou olhar, vou deixar Um, dois, três Não vou olhar e vou falar Não vou olhar Não, gente, olha só Não olha, melhor não olhar Não olhar, deixa eu falar O que que eu ia falar Eu iria pedir pra ter muita grana Pra porque eu poder comprar uma casa pra mim, pra minha família Pra tirar todo mundo da área de perigo Então tipo, eu ia querer ter muito dinheiro, muito dinheiro mesmo Pra eu poder bancar todo mundo numa... tipo assim, fechar um condomínio só pra todo mundo Entendeu? Então esse seria o meu desejo Ah, então eu que errei, porque eu botei uma casa grana Ah, agora sei de pouco Mas eu queria dinheiro pra ter uma casa grande Não, mas eu acertei É, é verdade É, é É, porque eu botei uma casa grande Botei uma casa grande tem que ter o dinheiro, então Eu precisei botar nisso, mas é muito... É, porque eu queria muito dinheiro pra poder comprar uma casa não só pra mim Mas eu queria comprar uma casa pra minha avó e tal, comprar uma casa pra tua mãe Sai, Belly! Não, Belly! Para de comer doce, sua safada Belly esperta, querendo comer negócio Aproveita Aproveita Agora sim Andrade Catrini Quase meu nome, Catrini Pergunta para o vídeo Se a Kate pudesse escolher entre comer e não engordar ou ter internet ilimitada de graça, qual ela escolheria beijos? Aquela que não quer olhar pros lados pra não dar... O que é isso? O que é isso? O que? O que? Eu pensei que você ia completar, pra ter ilimitado Eu falei... Não! Pô, ele fez uma cara e você queria tirar Não! Eu pagaria a internet amarradona, gente! Meu sonho da vida! Eu falo pro tempo todo porque que eu não tenho essa genética Esse menino come igual a draga E não engorda nada Por que que eu engordo? O que que aconteceu? Foi só um furacão só Ai, gente, eu acho que... Vamos rápido pra ter... É... Entre prever o futuro ou mudar o passado Qual a Kate iria prever? Esse daí, ó É o mais difícil, confesso Entre prever o futuro e mudar... E prever o pass... E o quê? Mudar o passado? Vai girar? Pode? Pode? Eu vou falando aqui a minha resposta Entre prever o futuro e mudar o passado Eu acho que eu mudaria o passado E vocês botaram o quê? Mudaram o passado? Mudaram o passado A principal, a ideia seria Que... Então foi esse o vídeo Eu não sei como... Vou ver na edição como é que foi o placar É, mas eu acho que você ganhou Porque eu acho que ele levou mais tortada Levou três Eu acho que ele levou mais Você levou duas Então... Foi bem disputado Bem acerrado o negócio, entendeu? E aí, pra gente voltar com dois Vocês tem que comentar aqui embaixo Volta, Kevinho Que a gente vai... Tem que ter revanche também, né? Agora eu quero ganhar Aê, gostei Então deixa aqui nos comentários As perguntinhas assim Igual foi desse vídeo Pra poder a gente trazer um vídeo dois Da revanche do Kevinho contra o Kiel E ver se ele vai conseguir ganhar Ele agora não vai tirar o olho do meu vídeo, gente Vai ficar lendo ali as perguntas todinha pra poder E vai ficar jogando em direta Agora eu ganho, agora eu ganho Vai ficar lendo e vai falar assim Vamos ver... Eu sei que não sei que ela O que que tu faria? Cara de pau Vamos ver, né? Deixa ele treinar mais um pouquinho A gente vê, né? Então é isso, gente Beijo Amei meu irmãozinho aqui Não, não tem que encostar muito Não tinha que encostar muito Não É Eu vou cair na água Não Pronto, agora você pode levar Agora valeu Agora eu não vou gravar mais vídeo A gente sentou um monte Fala com ela Pô